E aí, gente, lindra! O carnaval tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vocês estão felizes? Olha, eu não sei se eu tô empolgada mais pelo feriado ou pelos bloquinhos, porque a Gabirelinho que vocês conhecem como idosa que não sai, esse ano será diferente. Ou não, ou corta pra mim não saindo pra nenhum bloquinho. Mas, gente, acho que já nem é a primeira vez que eu falo isso, né? Mas esse ano eu estou empenhada em fazer um papel mais de jovem. Bom, vocês viram aí no título, então eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de carnaval da Shein. Eu vou começar primeiro, gente, com o mais icônico, tá? Eu preciso mostrar esse pra vocês, que é este top. Ele veio até num plástico bolha, além do saquinho da Shein. Por quê? Porque é isso. Olha isso aqui! Isso aqui tá super em alta. Eu vi muita gente usando tops e saias desse tecido... desse tecido... desse material aqui na copa. E agora, Shein, tem um pro próprio carnaval. Ó, deixa eu ver se eu entendo. Isso daqui você amarra no pescoço. E aí tem um negócio aqui que tu abre... Calma aí, gente, vai dar tudo certo. Depois eu vou colocar sem camiseta, pra vocês verem, tá? Ah, até que não é tão difícil de vestir. Ó, meu Deus! Isso vai ficar muito bom! Só que, ó, eu sou despeitada. O bico do meu peito tá aqui. Entendeu? Aí é o que a gente vai ter que fazer. Dar uma regulada aqui, ó. Pra essa alça ficar bem em cima e os meus seios ficarem no meio do top e não aparecendo aqui embaixo, né? É porque eu também sou curta, gente. Tá quase aqui no meu umbigo já o negócio. Mas assim, gente, muito legal, muito bonito. Vou mostrar pra vocês como ficou no corpo e se deu certo. Nossa, ó, gente, tava indo experimentar e percebi que as peças estavam muito foscas. Elas vêm com uma camadinha de proteção. Aqui, ó. Pra você tirar, tá vendo? É uma película. Aí fica a seu critério se você quer tirar ou não, porque vai ter que tirar de um por um. Olha a diferença desses azuis aqui, ó. O azul sem a película e o azul com a película. Ó. Fica muito mais brilhoso. Um hino. Um hino de top, gente. Eu tô com aquele tapa mamilo por baixo. E, gente, ele é muito gostoso. Ele é super leve. Eu achei que eu ia ficar, sei lá, meio vulnerável com ele. E, na verdade, não. Nossa. Tô ansiosa pra poder usar. Eu vou colocar agora umas imagens pra vocês dele em outra luz, que também valoriza muito e que, assim, merece. Mais uma peça mais, assim, carnavalesca, talvez não. Não, mas eu quis. Gente, eu peguei essa bolsa e já me arrependi, porque eu vi ela lá na Zara. E vocês sabem, quando tem uma bolsa na Zara, é porque, tipo, vai virar febre. Aí você vai cansar de ver essa bolsa, porque aí vai estar todo mundo comprando e vai perder a graça. Deixa eu ver como que bota isso aqui. Ah, ela vem com uma alça que você tem que montar, ó. Mas sabe o que é legal? A qualidade é boa. Assim, aquele cheiro forte, né? Mas não é fedido, é um cheiro forte, sei lá, de cola que eles botaram aqui. Eu só não entendi muito bem essa... Ah, agora eu entendi. Vou montar a alça pra vocês verem. Pera aí. Poxa, espero que não vire febre pra eu usar muito. Mas ela é linda, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela é por dentro, ó. O tecido dela é grosso, tá? Não é aquele tecido que você fala ah, vai descascar. Não, não é. Bem bonito. Bem espelhado. Aí ele abre assim, ó. Tá vendo? Por imã. E tem bastante espaço. Ó. Nossa, mas cabe muita coisa aqui, gente. Cabe celular, carteira, chave. Próxima peça. Olha, eu não sou a pessoa muito do colorido, então eu tentei apostar mais em brilho. Olha esse top. Até porque, gente, eu vou conseguir usar isso aqui... Nossa, mas acho que vai ficar enorme. Eu vou conseguir usar isso aqui em outros momentos, tipo num evento à noite, sabe? Uma coisa assim, legal. Ó, ele é um topinho com várias lantejolas. Deixa eu mostrar pra vocês bem detalhadas as lantejolinhas. Olha que bonito, gente. Tem umas lantejolas foscas aqui e essas que ficam penduradas. Nossa, eu achei maravilhoso. A alcinha não é das mais incríveis, viu? Inclusive, eu acho que eu nem confiaria muito nessa alça, porque eu já comprei um top da Chin com essa alcinha e ela... Se você tiver bastante peito, né? Que geralmente vai pesar no top, pode ser que ela comece a desfiar aqui. Aí, não sei. Daria pra trocar a alça, viu, gente? Não tá difícil, não. E ele fecha por um zíper aqui atrás. Vamos ver se vai dar certo? Eu achei que... Muito largo, mas eu acho que pode ser que role. Vamos ver. Olha o topinho preto, gente. Eu achei que ele tem uma boa sustentação até. Nem fica muito pras alças. Ele daria até pra Santamara que caia, porque a alça aqui, ela tá até que larga, ó. Tá vendo como ele segura bem aqui? Eu gostei demais, gente. Olha que lindo que ficou. Só aqui que eu tenho que arrumar, que o paninho ficou meio torto. Aí, ele tem um zíper que eu achei de bastante qualidade. Esse zíper aqui de trás é um zíper grosso. Super aprovado. Pode comprar sem medo. Essa peça aqui não é de carnaval, mas eu achei, assim, muito bonita. Fiquei levemente decepcionada com a qualidade. Eu achei, assim, muito, muito básica. Mas é um conjuntinho bonito, que é esse conjunto aqui de blazer cropped com uma saia shorts, uma mini saia shorts. Ponto positivo, é uma mini saia shorts. Ou seja, né, gente? Tem aquela segurança que a gente gosta. Atrás é shorts, na frente é a saia. E ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Que eu achei muito legal. Mas o tecido, gente, ele é um tecido muito, muito simples. Ele é fino e parece um tecido meio ressecado. É um poliéster, com certeza. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ter certeza. 100% poliéster, mas tem poliéster e poliéster, né? Tem umas peças de poliéster que é bem macia. Essa daqui eu não achei macia. Zero macia. Bem assim, simplona. O preto chega até a parecer um preto meio acinzentado. Você entende, né? Um preto, preto, preto. É isso. E, ó, só que é muito bonitinho o blazer cropped. E dá pra você usar em outras composições. Não precisa usar só junto. Eu vou mostrar pra vocês que esse eu já experimentei e ficou assim, um chuchuzinho. Olha que lindo que fica no corpo, gente. Amei. Eu queria muito mini saia, só que eu me senti um pouco desconfortável por não ter nada por baixo. e essa tem um shortinho que eu achei que ficou lindo. Eu também tô com o tapa mamilo por baixo. Dá pra usar assim, ó. Sem nada por baixo, com ele fechado. Ou com topinho também. Uma pena que o acabamento dele não seja tão bonito. Olha, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver que é um tecido bem fuleirinha. Uma pena, porque o corte, tipo, a ideia do look é muito linda. Mas o tecido deixou um pouco a desejar. Eu sei que vocês que me assistem aqui, principalmente os vídeos da Shein, já sabem que eu tenho cupom de 15%. Ele ainda está ativo, então usem e abusem. Assim como eu, a própria, que usa os próprios cupons. E não ganha comissão. Aquilos, né? Bem reclamona. Bom, gente. Agora, uma peça que eu acho que tá bem em alta são esses tops. Essas blusinhas com recortes. Recortes orgânicos. Não diria... É, orgânico, porque ele não tem... É assimétrico. Não é orgânico. É assimétrico a palavra. Ó. No meu... Na minha cartelinha de cores, né? Um tonzinho de areia, que vocês não aguentam mais falar de cartela de cores, mas eu vou falar pra sempre. E, enfim, é orgânico. Vocês têm que ver no corpo. Bora ver no corpo. Gente, foi o que eu imaginei, mas não tanto, que eu ia apanhar dessa blusa aqui. Cara, eu não tô conseguindo colocar ela de jeito nenhum e eu tô quase estourando a blusa que os elastiquinhos estão todos soltando aqui, ó. Depois, em outro momento, eu tento, mas não vai rolar. Eu não consegui nem a pau. Próximo. Isso aqui vai ficar de dicona pra vocês, porque eu peguei um conjunto desse em um dos meus últimos pedidos, no tom cinza, e eu falei, ele é perfeito, e eu tive que pegar no tom areia. Vamos para a praia. De onde eu tirei isso? Gente, sério. Quer ver, ó. Quer ver que isso aqui é poliéster e é bom? É diferente daquele outro conjunto. Calma aí, já vou mostrar pra vocês. 80% poliéster. Ah, esse daqui tem 20% de viscose. Gente, olha isso. A perfeição. Ele é muito bom. Muito, muito bom. Você falaria, sim, que eu comprei na Zara ou em alguma outra loja, assim, mais cara, porque a qualidade dele é mara. E ele tem um caimento... Mara! Fica com uma voz estranha, né? E ele tem um caimento e um recorte muito bonito e pra você que é mini, assim como eu, você vai gostar bastante. Esse daqui é o blazer cropped que tem ombreira e ele tem um forro, ó. Sim. Ai, que delícia. E a calça de alfaiataria pra você usar de conjuntinho. Esse daqui é Daisy, tá, gente? E Daisy, vocês sabem que tem a modelagem menor. Então, pra quem é bem pequenininha, quem é baixinha, funciona super. Tá bem amassadinha, mas vocês vão ver no corpo como fica legal. Eu comprei o cinza, me apaixonei. E é isso. Olha, gente, esse aqui, eu não sei porquê, eu achei que ele veio com a modelagem um pouco maior do que o outro. Apesar deles serem do mesmo tamanho, eu achei que ficou grande. Não sei. Talvez se eu botar na secadora, ele encolha um pouco. Mas você vê como o corte dele é bonito, ó. Eu tô com um tapa mamilo aqui. Dá pra você usar assim também, sem nada por baixo, que eu acho que fica lindo. Ou com um topinho, sabe? Ó. Deixa eu mostrar a calça aqui, ó. Muito linda essa cor, né? Assim. Amei. Só fiquei um pouco chateada que eu achei que ficou um pouco grande esse, mas ok. Carnavalesco. Uou! Eu não comprei nenhuma saia de carnaval na Shein. Eu só peguei tops. Porque eu confesso que eu fico meio receosa de pegar saia e shorts e não me servir muito bem. Então, eu vou nos tops. Este cropped, que é uma blusa... Não é canelada, não. Ela tem esse recorte aqui, ó. E, gente, essa franja. Olha isso aqui. Dá até pra usar fora do carnaval, né, gente? Sim. Você quem escolhe. Eu amei. Eu amei essa franjinha que ela tem aqui. É uma franja especial. E, ó, é meio plastificado, viu? Não dá pra você lavar na máquina. Na verdade, não sei nem como que lava uma peça dessa. Isso daqui não é de... Óbvio que não é strass. Enfim, óbvio que não é aquela coisa de metal, sabe? Mais pesada. É plástico mesmo. Então, você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Como que lava isso aqui? Ninguém tem uma dica? Vamos experimentar. Esse aqui eu tô segurando atrás porque é um zíper que precisa de ajuda pra fechar e eu não tô podendo ter essa ajuda agora. Mas, gente, eu amei. Inclusive, vou deixar uns takes aí dele numa luz mais bonita pra você ver como que isso brilha. Olha pra isso. Preciso dar algumas notícias pra vocês aqui. Não sei se vocês andam comprando bastante na Shein, mas as compras, elas estão chegando muito, muito mais rápido do que antigamente. Tipo assim, 10 dias. Gente, tá aqui. Em 10 dias as compras chegam. Tá chegando muito rápido. Então, se você tá querendo alguma peça legal pro carnaval, usa o meu cupom que vocês vão ter 15% de desconto frete grátis. E dá tempo, né, gente? Porque o carnaval é esse mês já de fevereiro. Tá chegando, mas vai dar tempo de você comprar a sua peça. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!